Vai dançar mais teu marido aí, ó E pegar, abraçar, beijo, vem, vem, vem Ó, não é bom, quando você diz, vai embora Vai, galera Ó, e tem bala, tem dança Ó, que por gente puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Pode mais ver você comigo Vem, japonês, dança aqui, japonês, vem E pegar, abraçar, beijo, vem Aqui é japonês, hoje, baixo de forró, vem Ó, não é bom, quando você diz, vai embora Vai, galera Japones, agora é mil Falou, amor, é mil Você tá da espanhol, mas tudo aqui é pro grupo E tome, forró Vem dançar mais comigo aqui, rapazão É de Fortaleza, Ceará Vem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Vem que puder ajudar eu, ajuda eu, com a minha sala no rio Ajuda eu, gente, que o trem tá feio Vai, Lá, Lú Me enganou, acabou, não diz a boca Vai, galera Me enganou, me enganou, me agotou, me amarrou Pois teu cheiro de seu sabor me atrasou Vai, Ceará, vai, Ceará Ó, não é bom, quando você diz Vai, galera Vem bailar, vem dançar, vai embora Pode mais tempo, vem comigo, o amor é melhor Vem abraçar, vem de medo Vem, não é bom, quando você quis, vai embora Vem, não é bom Vem, desculpa aí, bater com o gerador, viu? Ao vivo, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim Alô, senhor, ei, ei Olha, galera, ao vivo Vem, não é bom, é bom, não é bom Vem, não é bom, é bom, não é bom Quando você quis, vai embora Vai, galera Vem bailar, vem dançar, vai Vai, morena, dança aqui, morena, vai Vem, não é bom, é bom, é bom Vem, não é bom, é bom, é bom Vai, galera Vem, não é bom, é bom Vem, não é bom, é bom Gente, se puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Qualquer contigo, se puder me ajudar, Deus abençoe Pessoal, se puder colaborar, ajuda eu com a minha sopa morreu Esse e ele é do Valeu Suácio pra ela, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir falar não, viu? Gente, se puder colaborar aí, ó Obrigado de coração, valeu? Vem, galera, quer ouvir? Que tome, foda Vai, Maduro Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O porta mágico, todo porra pesado Como percebi, eu vi ela pra sair Tu aceitou conflito, a gente foi, caiu na sala Ator de mim, fiquei meio impressionado Fui no banheiro, por nada me interesse sumiu Foi pro trampo lá, sumiu pro Ricardão Vai, vai, galera Barrocheira Barrocheira Lão de mim Pode ter, vai, galera Que merece Vamos pra mais de ela, vamos pra mais de ela, vai Barrocheira Lão de mim Vai, Priscila, vai, Priscila Vem, Priscila, mulher Vem, Priscila, mulher Que mulher mais candidato Que? Vem, Priscila, meu sabe que você vai dançar mais chamarina agora Vagabundo Vai, galera Que mulher mais candidato Que? Que é vagabundo Vagabundo Vai, Priscila Obrigado, meu querido Pela caixinha, Deus me abençoe Ei, de terra não vai valer falta não, né Vou botar mais vida, tá Que valeu quarenta Brincadeira, brincadeira, viu Vai, galera Alvim Vai, vai É de Fortaleza, Ceará Bora, moçada Vai, galera Alvim Vai Cheio do piso Vai, galera Entrei na rua dela com meu carro abaixado Vai Escuta Ei, traz uma pra beber lá Traz uma caixada pra beber lá Caleta demais Tem coragem pra não beber Muita gente foi, caiu no mar Entra bem Com o meio impressionado Fui no banheiro Na novela sumiu Quando foi outro cara Não sei o que Mas lá caleta Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Tô de menos Pode entre Vai, vai, vai Vai, vai Pode moçar Vai Vai, pode Rigo e ela Quando em todo mundo O coração que é Vagabundo 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 O jeito que puder ajudar na minha caixinha O coração que é Vagabundo Vagabundo Ei, vamos fazer Eu vou na barra Vocês dois já são Vou na barra Vou na barra Tem coragem Tem coragem Obrigado, meu Deus Deus abençoe, obrigado Gente, puder Eu vou na barra Na minha caixinha Deus abençoe, viu Coração, valeu, gente Valeu, vou na barra Vou na barra Vocês dois já são Vou na barra Vou na barra Se vocês puder ajudar Eu na minha caixinha Vagabundo 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 Agora mais Sucesso Sozinho Quem gostou Bate palma Quem gostou Obrigado Deus abençoe Ó, meu amigo Muito obrigado Pela sua alegria Viu Obrigado de coração Você também, meu querido Show 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 Olha, meu senhor Cara, meu amor Na pisadinha Vai, tornei Vai, tornei Vai 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 Vida, amor Na dor No jato Viga junto Bigote Eu me amarro Vai Pois, meu senhor Com sabor Que me atras Olha, meu amor Quando você quis Vai, igual Vai Vai, quem valeu Vida só Só de composta Todo e mais tempo Vi Rosta E pega, abraça, cheia de beijos Quando você diz que vai embora E com amor, a cor que eu diz a que vai E faz um rúo, o que eu me amarrou Pois que eu sei, eu sou a mente e minha dada Quando eu vou falar, não consegue isso Que vai embora Vai pindar, vem dançar, o que eu vou Pode vai ser, você é comigo, o amor é melhor E pega, chama, chama E pega, abraça, cheia de beijos Quando eu vou falar, não consegue isso E vai embora Chama no piseio, eu gosto brasileiro Chope, chope Essa é nossa, eu gosto que eu vou, é lógico Mas eu vou na pisadinha, ouvir Olha, moçada, cara, vem na pisadinha, ouvir Vai, minha velha, vai, minha velha, vai, agora É uma sucessão, ouvir Agora a galera, alguém vai, ouvir Quem quer mais aí, chama no piseio O menino de bobo vai deixar, vovó 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 Vai deixar, vai deixar Gente, faz uma viatura, passa o pessoal aí O menino de bobo, a gente faz tempo A viatura da polícia pra sair Vai deixar o menino de bobo Vai deixar, vovó 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 Chama, 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 pega a vovó Pega, pega, pega Aê, quem gostou bate palma, gente Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe Mais uma, mais uma, mais uma, vai, vovó Oi, soltá-me É a porta aberta e mulher dançando O balançando no sol da caminhona Olha que é a porta aberta e mulher dançando Eu balançando assim, ó Tu tá onde? Eu tô alguém? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça É de fortaleza 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Deu porta-maro escutando porra pesado Logo pensei que me chamei ela pra sair o quê? Você! Ela aceitou com a vantagem e foi e caiu na praça Atrás de mim fiquei impressionado Fui no banheiro, turma dela sumiu Quando foi procurar com vocês Vai, 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 vai Barrocheira, tô nem medo Vai, galera Você! Você merece o prêmio de novo Barrocheira, tô nem medo Pode, creixão do piseiro Vai, vai, galera Que mulher mais candidato do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, vô Que mulher mais candidato do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, morena, vai, morena Vai, morena Vô, vô Vô, vô É de Fortaleza, senhora Já vou depindeir com o alemão Vai! Bora, galera Vê de Fortaleza, senhora Alguém! Gente, ajuda aí Que a minha sogra morreu Entrei na rua dela com meu carro abaixado Eu posso amar escutando o porro pesado Não percebi que ela passaria Vai galera, de novo! Vai! Estou convidado a gente que foi caído na paz Até a gente! Ao vivo aí de fortaleza Vindo de colorar com a minha caixinha aí Quando foi procurar com outro cara Vai, 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 vai! A roxeta Obrigado, homem, Deus abençoe E do rosto Pode crer Você merece O prêmio de novo! A roxeta O depredor Pode crer Vai galera, da Paulista O prêmio, vai, vai! Que mulher é uma quantidade do mundo O coração que é Vagabundo Vagabundo Que mulher é uma quantidade do mundo Vai, morena Que é vagabundo Vagabundo Chama do piseu! Vai galera, que é ouvido! É de fortaleza, já! Gente que puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe aí, ó Qualquer continha que você puder ajudar a gente Com o coração, galera Obrigado, meu amor Deus abençoe Obrigado, galera Deus abençoe cada um de vocês Com o coração Vamos fazer mais sucesso aí Mais uma, mais uma Olha o drone aí, meu irmão É... Ao vivo! Vamos fazer mais sucesso aí Vamos fazer mais sucesso aí O que é isso?